Tá na hora de você conhecer as dicas e funções do Galaxy A13. Esse vídeo é a parte 1, tem muita coisa boa aqui pra mostrar, então eu separei em partes. Confira até o final tudo que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, que com certeza tem muita coisa que vai ajudar você a utilizar melhor o aparelho, então bora lá. E a primeira função que eu quero aqui te mostrar é como você consegue desbloquear o Galaxy A13 através da impressão digital que temos aqui no botão Power. Para isso, você vai precisar vir aqui em configurações e procurar por biometria e segurança. Aqui dentro de biometria e segurança você vem em impressões digitais. Vou precisar colocar o padrão que eu escolhi pra desbloquear, né? E vai vir essa informação pra você, mas você vem apenas em continuar. Ele vai trazer essa imagem já informando como você faz que a impressão digital ocorra. Então eu tenho que colocar aqui meu dedo e ir passando meu dedo vez após vez. Vai mudando um pouquinho o local do dedo pra que ele pegue realmente bastante áreas e assim fique mais fácil para que o desbloqueio aconteça. Beleza, acabou a impressão digital selecionada. Vamos ver se vai dar certo. Vou bloquear e vou tentar aqui com a minha impressão digital, aí ele der certo. Maravilha, eu consigo também aqui dentro ainda fazer novas impressões digitais, adicionar mais, o máximo é de três, então você consegue colocar outros dedos. Agora uma outra opção que eu quero aqui te mostrar é como diminuir que os seus olhos fiquem queimando ao olhar do celular por muito tempo. Pra isso você vem em configurações, vem na área de visor e tem essa opção aqui, ó, brilho adaptável. O meu já está ativado, eu vou desativar e vou ativar novamente pra você ver uma diferença. Olha só, desativei, fica se atentando aonde está o nível de brilho, vou ativar novamente. Perceba que agora o nível, ele diminuiu. Por que isso aconteceu? Porque embora estivesse com o brilho adaptável ativado, eu fiz uma modificação aqui manual proposital, pra mostrar pra você que quando esse brilho ele está ativado e você não faz modificação manual, ele irá colocar a quantidade de brilho necessária pro ambiente em que você está. Então se tiver muita luminosidade, ele vai se comportar de um jeito, com pouca luminosidade, ele vai se comportar de outro. Eu recomendo deixar essa funcionalidade ativada pra sim realmente só ter a quantidade de luz, de brilho necessário para os seus olhos. Uma outra coisa bem legal aqui também, que o seu vai estar aqui um pouco diferente do meu, eu vou até aqui mudar pra você ver como é que vai vir de fábrica o seu celular. O seu celular de fábrica, ele irá vir com esses botões aqui na parte de baixo, e caso você queira tirar assim como eu estava antes, eu vou lhe mostrar agora como você consegue fazer isso. Pra isso você vem em configurações e vem novamente aqui na área divisor. Aqui dentro divisor, procure por essa opção barra de navegação. Aqui em barra de navegação, você vai ter essa possibilidade de função que já está no seu lado de fábrica, que são os botões, e aqui além disso você consegue modificar qual comando vai ocorrer em cada botão, em cada área, né? Que eu consigo mudar a ordem. Ao invés de ser essa ordem aqui, eu consigo colocar debaixo, e o voltar vai ficar nesta área, o home sempre vai continuar no meio, e aqui nessas três linhas pra cima, é pra você conseguir ver todos os aplicativos que estão abertos em segundo plano. Eu vou mudar agora para o formato de gestos e deslizamento. Quando eu clico aqui, vai ser um formato diferente, não vou ter mais os botões, e sim a maneira que eu deslizar o meu dedo em determinadas áreas vai realizar um comando. Eu vou vir aqui em mais opções pra você ver a diferença. Olha só, eu tenho esse formato que eu estou em deslizar a partir dos lados e de baixo, onde se eu deslizar da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, ele irá voltar para a área anterior. Olha só, a mesma coisa acontece nos dois lados. Aqui na parte, se eu rolar de baixo pra cima, ele irá voltar para a área de home. E se eu rolar de baixo pra cima e segurar um pouco, ele abre os aplicativos que estão abertos em segundo plano. A outra possibilidade que eu tenho aqui é colocar em deslizar a parte de baixo. Com isso, vai aparecer essas três áreas aqui embaixo, onde cada uma delas eu vou conseguir realizar um comando. No caso, aqui na parte direita vai ficar em voltar, aqui vai ficar na parte esquerda para eu conseguir abrir os aplicativos em segundo plano, e o home aqui no meio. E além de aprender essas funções que eu estou te mostrando hoje, você tem que ficar por dentro de tudo que eu trago aqui no canal. E é por isso que eu venho te convidar a fazer parte da família Compra Aprovada. Vai, se inscreve e deixa o sininho de notificações ativado. Assim você não perde nenhum conteúdo novo que eu trago aqui pra você, ajudando a você não somente usar melhor o seu aparelho, como também a fazer compras inteligente. Então, se inscreve aí no canal e vamos continuar aqui. Agora eu quero mostrar pra você uma funcionalidade que é bem legal também, que é importante você saber, e você vai utilizar muito no dia a dia, que é como ativar todas as câmeras que você tem aqui no Galaxy A13. Pra isso você entra aqui no aplicativo de câmera. Aqui quando está em uma vez, significa que está na câmera normal, né? A câmera padrão. E aqui quando está em duas vezes, é pra aumentar o zoom. E eu consigo aumentar em até dez vezes o zoom na câmera principal. Agora, uma outra funcionalidade que temos também, essa de 0.5. Aqui o 0.5 é uma outra câmera que abre. Percebe que minha mão agora está mais distante? Eu vou voltar aqui pro 1. Essa é a câmera principal. Quando eu vou pro 0.5, é uma outra câmera que está sendo ativada, que é a câmera grande-angular. E não acabou não. Temos mais uma câmera aqui presente, que é a câmera macro. Que ela funciona pra você tirar foto com coisas bem próximas, bem de perto mesmo. Vou pegar isso daqui só como exemplo, nesse furinho, olha só. Eu consigo deixar bem pertinho com a câmera macro e assim tirar foto. Agora, você também tem a possibilidade aqui no Galaxy A13, de tirar foto no modo retrato. Esse modo, ele ajuda pra você tirar uma foto de um objeto, e esse objeto, ele fica focado, e tudo ao redor fica desfocado. Perceba que está bem focado aqui, esse objeto em que eu estou, e ao redor, lá atrás, ele não está bem nítido, não está com uma boa possibilidade de enxergar tudo que está aparecendo ali, diferente, se eu for pro modo de foto normal, que dá pra enxergar com maior clareza o que aparece lá atrás. Vale a pena também dar uma olhada aqui na parte de vídeo, onde você consegue fazer a modificação do formato Full HD para o formato HD na resolução do vídeo em que você queira tirar. Uma outra coisa também legal aqui na parte de foto, que nesse formato em que está 3x4, ou 9x16, ou 1x1, não vai estar na câmera a 50 megapixel com a câmera principal. Para isso, você vai precisar vir neste aqui, 3x4, 50 megapixel. É nessa funcionalidade que realmente você vai conseguir tirar a câmera com o maior megapixel possível, aqui no Galaxy A13. Mas não é possível dar zoom, nada disso, só realmente tirar a câmera no formato padrão. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. Agora, uma outra coisa que eu quero te mostrar também, tendo relação aos seus olhos, para que ele não fique queimando, é como você ativa o filtro de luz, que temos aqui no Galaxy A13. Para isso, você vem em configurações, depois você procura por visor, e depois, nessa opção aqui, proteção para conforto ocular. Perceba que a minha aqui está ativada, eu irei desativar ela, e olha só, percebe como agora está mais diferente, está mais branco, mais claro, mais visível aqui no vídeo. Já foi proposital tudo isso, para você ver quanto de luz azul fica presente, e quando eu deixo essa funcionalidade ativada, ela fica um pouco mais amarelada, e eu consigo até modificar a temperatura que vai ficar o aparelho, olha só, deixar até mais amarelado, e assim diminuir mais ainda esse filtro de luz azul presente no celular. Agora, uma outra funcionalidade também, que tem a ver com o desbloqueio, é o reconhecimento facial. Você também consegue desbloquear o seu celular através do seu rosto, colocando nessa câmera que temos aqui, a câmera de selfie. Para isso, você vem na área de biometria e segurança, em reconhecimento facial. Vou colocar aqui o padrão que eu já tinha criado novamente, vai ter a informação aqui, mas aí você vem aqui em continuar, e olha só, ele agora vai pedir para que eu registre o meu rosto. Eu vou colocar o meu rosto aqui próximo do aparelho, e enquanto eu estou aqui falando com você, ele está reconhecendo aqui pela câmera de selfie, está fazendo todo o reconhecimento, para que depois que esse reconhecimento ocorra, eu consigo utilizar, olha só, já foi registrado, eu consigo agora desbloquear o aparelho, através da câmera de selfie, né, que ela vai reconhecer aqui o meu rosto. Então, eu vou bloquear o aparelho, vou clicar aqui, vou colocar próximo ao meu rosto, para ver se ele reconhece, e desbloqueou o aparelho, vou colocar aqui agora só para cima, para que o desbloqueio aconteça. Olha só, vou te mostrar agora o que realmente acontece, olha só, está bloqueado, continua bloqueado, e perceba que na parte de cima aqui, nós temos esse cadeado. Quando o celular, ele vai para frente no meu rosto, o celular tenta detectar com a câmera de selfie, como está acontecendo agora aqui, se o meu rosto está próximo ou não, para que o desbloqueio ocorra. Não desbloqueou ainda, vou colocar agora o meu rosto próximo, e olha só, agora já está desbloqueado, não está mais aqui com o cadeado, só eu deslizar o meu dedo, que irá realmente abrir aqui o Galaxy A13. Uma outra possibilidade também que temos, que você pode fazer, que olha só, está vendo, está aparecendo o percentual da bateria aqui em cima no aparelho, é possível também você retirar, ou fazer uma forma diferente das informações aparecerem aqui na parte superior. Para isso, você vem aqui em configurações, e venha na área de notificações. E aqui dentro de notificações, você vem em configurações avançadas, e olha só, temos a possibilidade aqui, exibir porcentagem de bateria. Se eu desativar ela, agora a bateria só aparece, só realmente o símbolo da bateria, e não o percentual dela. Agora acabei de colocar, e olha só, já de fábrica já vem, mas caso você queira também tirar, é possível. Agora eu quero mostrar para você, como você consegue organizar, a tela inicial aqui do Galaxy A13, é possível você diminuir a quantidade de aplicativos, e também o tamanho deles, e conseguir colocar até mais aplicativos, aqui na tela inicial. Para isso, você vem em alguma área que está em branco, do seu Galaxy A13, segura por um tempinho, até vir para essa área. Quando aparecer desse jeito, você vem em configurações. Aqui dentro de configurações, você vai ter estas funcionalidades aqui. Grade da tela inicial, grade da tela de aplicativos, grade de pasta. Eu vou vir em grade da tela inicial, que é o foco da hora que eu quero te mostrar. Quando eu clicar aqui, ele já mostra para mim, mais ou menos, como vai ficar, e as opções que eu tenho. De linhas e colunas, temos neste momento aqui, quatro colunas para cinco linhas. Eu posso mudar para quatro colunas e seis linhas, cinco colunas e cinco linhas, cinco colunas e seis linhas. E assim você consegue adicionar até mais aplicativos, se deixar, por exemplo, nesse formato máximo, e os aplicativos vão ficar menores, os ícones, e você consegue adicionar o quanto for do seu agrado. A mesma coisa você vai conseguir fazer isso aqui na grade da tela de aplicativos, colocando talvez mais aplicativos em uma mesma página, não precisando ficar mais páginas abertas, que ele vai ficar um pouquinho menor, e vai se ajustando na tela. E eu quero agora te mostrar também, como você consegue aumentar a letra do celular. Pois é, se você que talvez goste de enxergar com maior clareza, precisa que a letra seja maior, isso é possível. Mais uma vez, você vem aqui em configurações, depois você procura na área divisor, essa opção aqui, tamanho e eixo da fonte. Quando você clicar nela, olha só, nós temos aqui as possibilidades, eu vou colocar aqui, por exemplo, no máximo, e você vai ver realmente bem grande a diferença, e assim você escolhe aquela que realmente for do seu maior agrado, se quiser deixar menor também é possível, eu vou voltar aqui pelo formato padrão, que para mim já está bem legal. Eu tenho muito mais coisa para te mostrar, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu irei fazer a parte 2, e talvez, quem sabe, até a parte 3, então fica de olho no canal. Agora, dessas funções todas que eu te mostrei, qual delas você já conhecia? Comenta aí para mim, que eu quero saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.